Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o conceito alto e baixo. Aqui eu tenho duas árvores. Essa árvore é alta e essa árvore é baixa. Então, eu tenho um conceito matemático alto e baixo. Agora, vamos observar também esse guarda-roupa. Eu tenho um guarda-roupa alto e um guarda-roupa baixo. Parabéns! E agora, o que vocês vão me falar? Quem é a criança mais baixa? Isso, a criança mais baixa é o bebê. E quem é a criança mais alta? Muito bem, é o menininho com a camiseta amarela. Parabéns! Hoje vocês aprenderam o conceito matemático alto e baixo.